Boa tarde a todos, vocês não sabem o prazer que é para mim estar aqui de volta, é um momento maravilhoso, falo que é mágico, é o único todas as vezes que nós nos reunimos, em primeiro lugar justificar a ausência de alguns, era como estar aqui em volta de 30 pessoas, né, sendo chanceladas, mas devido a chuva e alguns acontecimentos aqui na região, alguns ficaram impedidos de estar aqui, mas nós também estamos aqui representando cada um deles, porque a gente sabe que infelizmente quando a chuva acontece na nossa região, fica todo mundo ligado, todo mundo passa por dificuldades e vamos preparar uma outra oportunidade para que eles possam estar juntos, porque a gente ela está avançando e nós estamos com um compromisso dentro da sociedade de transformar e hoje para mim é um momento muito especial, porque nós temos aqui alguns convidados, mas nós temos também dois novos que hoje recebem a certificação, que um deles é o Carlos Correio, poderia se colocar de pé, gostaria de convidar a Alexandra Podesso para poder estar fazendo a honra da entrega. Quero convidar o nosso novo vereador para fazer parte também da mesa. E ainda assim, entregar ao senhor o certificado de diplomata humanitária. também temos a honra de convidar a Ellen Mello para receber o seu diploma de diplomata humanitária da região dos lados, tem prestado grandes serviços na área social, ajudando e contribuindo para a transformação de todos. Aplausos. 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 Também na mesma oportunidade, convidaram louvas abranches para estar aqui. ele chegou ou não, né? Matheus Silvira Matheus Silvira eu também tenho feito grandes trabalhos aqui na nossa região e além de tudo é parceiro nota 2, né? porque tem o nota 1 aí do lado do nosso Instituto Fome de Pão do Ser de Deus também é claro, né? nesse momento ele sempre é que fala eu que estou falando porque eu também tenho a honra de poder entregar o certificado de diplomata humanitário ao nosso diplomata civil assessor além de tudo conselheiro fiscal do Instituto Fome de Deus e ser moralista da Getro desde o momento Aplausos 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 Gente, eu fico tão emocionada que vocês não têm ideia porque cada diplomata quando eles vão se desenvolvendo dentro da nossa região e trazendo resultados a gente se emociona porque todos os dias nós olhamos e vemos que nós estamos no caminho certo avançando cada vez mais em prol da nossa sociedade mais justa e dentro e também daqui da noite nós vamos aqui homenagear a Jaqueline Santos que também tem feito um bom trabalho como uma diplomata hoje ela representa a educação e não poderia deixar de entregar ela que veio de Rio das Ostras para poder estar aqui recebendo Aplausos 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 Mais uma honra hoje que é nos dada, Jair Souza, que se forma hoje como capelão, diplomata civil, está aqui presente e nós temos a honra de chancelar nessa noite. Mas a honra que tem. Gostaria de convidar o novo vereador para compor a mesa. Obrigada.